Música Divino Tormento, um filme de romance, abriu as portas da mais luxuosa casa de espetáculos da capital, o Cine Teatro Goiânia. Música O Teatro Goiânia nasceu em 1942, foi inaugurado no dia 12 de junho de 1942. E a concepção original seria para Cine Teatro, o Cine Teatro Goiânia. Na época, a Revolução Industrial, aquela coisa toda do cinema chegando no Brasil com força, e a cidade sendo construída naquele momento, sendo a nova capital. Então, foi um dos primeiros prédios a serem construídos em Goiânia, com essa finalidade de ser entretenimento, ser um local para filmes, para teatro, para apresentações musicais. Era onde se reunia a nata da cultura de Goiás, era o centro de reunião dessa classe. A foto de julho de 1942 mostra Getúlio Vargas, o então presidente do Brasil, em Goiânia, durante o batismo cultural da cidade e inauguração da imponente estrutura. O mais tradicional espaço cultural da cidade integra o conjunto arquitetônico do início da capital, bem no estilo arte-deco. O arte-deco não veio por acaso, ele foi escolhido justamente por ser esse símbolo da modernidade. Então, era um movimento que estava acontecendo no mundo, era um símbolo de modernidade. Então, quando a cidade surgiu, ele veio para mostrar que esse novo era resplandecente, que era o melhor, que era o mais moderno. Então, a gente está falando de fato de um prédio que tem um símbolo muito importante. Foram dois anos de construção e tinha tudo de melhor na época. Nasceu já com esse porte grandioso, ele chegou a ter 880 lugares. E com o tempo foi se adequando, adequando saídas de emergência, essa coisa toda. E hoje tem um porte para 710 espectadores e mais dois camarotes que a gente abriga mais oito pessoas. Então, num total de 718. Já naquela época de construção, foi pensado com tudo de melhor que poderia oferecer. Em termos de estrutura física, de tamanho, de acústica, os equipamentos para a época, os projetores, era tudo de melhor que chegava no Brasil naquele período. E continua sendo referência para muitos artistas. Não tem produtor, artista, diretor, que quando vem a Goiânia não queira usar uma das nossas pautas. Não queira se apresentar aqui. É sonho, é desejo da grande maioria. Produtores locais, regionais, não é desejo, assim, desde que o cara se torne artista, é se apresentar no Teatro Goiânia. E é justamente isso, a gente mantém todas as características e manutenções possíveis para que eles mantenham essa pegada mesmo de ser um dos melhores no seu propósito. A nossa acústica é invejada. Nós tivemos essa semana uma apresentação que foi elogiada a acústica do teatro. Então, assim, mantendo essas características desde lá da sua construção. A estrutura é patrimônio de Goiás e do Brasil. O Teatro Goiânia, ele tem o tombamento estadual e ele tem o tombamento federal. O tombamento estadual, ele aconteceu em 1986, ratificado em 1994. O tombamento pelo IFAM, ele aconteceu em 2003. Aqui, o Teatro Goiânia, ele é tombado pelo IFAM como um acervo arte-deco. Ele é um dos bens que compõem o acervo arte-deco. O tombamento estadual, em 1986, ele aconteceu também numa maneira de preservar, numa intenção de preservar, porque estavam já iniciando alguns processos de demolição dos bens arte-deco de Goiânia. Então, o Conselho Estadual de Cultura, ele fez, abriu um processo de tombamento e ele fez uma seleção dos imóveis arte-deco em Goiânia que precisava. Então, assim, o nosso tombamento do arte-deco, ele aconteceu um pouquinho antes. Desde a criação até hoje, o Cine Teatro, que hoje é só Teatro Goiânia, passou por transformações. Foi só cinema, depois foi só teatro, agora é tudo, para todos. E essas paredes de madeira guardam muito desses 81 anos de existência. A sala de balé, os vitrais, os lustres, o hall de entrada, que homenageia a pianista goiana Amélia Brandão. Dedicou, na verdade, essa homenagem à tia Amélia, que era uma pianista goiana, né? E aqui existia um piano, também nesse receptivo do teatro. Na grande maioria dos teatros sempre tem um piano que fica lá, às vezes, à disposição, que fazia essa entrada de um evento, fazendo esse receptivo, literalmente esse receptivo. As pessoas eram recebidas com uma música ao vivo, na grande maioria dos teatros. E o Teatro Goiânia, o foia do Teatro Goiânia, recebeu o nome de tia Amélia nessa homenagem a essa pianista. Essa daqui é uma das duas bilheterias do Teatro Goiânia. E a gente encontrou aqui uma curiosidade. Essa escada, que é bastante inclinada, como vocês podem ver. Essa escada é um projeto desenvolvido pelo pai da aviação Santos Dumont, que quis resolver um problema. Escada em lugares muito estreitos e altos. E é para lá que a gente vai. Música O primeiro lance de escada já foi, agora mais dois. Aqui para a gente acessar essa sala técnica. E aqui mais uma escada, no estilo do projeto Santos Dumont. Para quem usa pantalona como eu, tem que tomar cuidado para subir, para não cair. E o interessante é que na época que essa sala técnica era bastante utilizada, O técnico tinha que vir para cá, fazer esse mesmo trajeto, até dez vezes no mesmo espetáculo. Imagina só o preparo físico que não tinha que ter. Vamos embora. Música Outro ambiente histórico aqui do Teatro Goiânia, justamente essa sala de som e luz. E aqui a gente encontra essa mesa de iluminação da década de 50. A cada luz que aparecia nova, lá no palco, era um movimento diferente executado por um técnico. Tudo assim, de forma manual. E seguindo a risca, um roteiro. É uma mesa, né, lá dos primórdios do teatro, né. Era uma mesa de iluminação, onde cada comando desse aqui seria um refletor lá no palco. Então, quando tinha o roteiro do espetáculo, né, e o iluminador, né, ou os iluminadores, né, em muitos casos, ficavam aqui, esperavam uma deixa do artista para essa troca do que seria a iluminação cênica, né, do que seria a cena lá no palco. Então, tudo isso era feito realmente de forma bem manual, né, e com bastante força, mas, além da agilidade, né, aquela questão do entendimento, né, do espetáculo, daquela coisa bem ensaiada, que era de prática para todos os espetáculos de teatro, né. Então, assim, o cara seguia um roteiro aqui, minuciosíssimo, com as leixas do palco, ele fazia a iluminação cênica, né. Hoje as coisas estão bem mais fáceis. A mesa de iluminação é menor, mais tecnológica, e tem possibilidades de movimento. Nosso passeio dentro desse monumento histórico artístico ainda não acabou. Agora a gente embarca numa viagem subterrânea. Aqui no Teatro Goiânia existem vários túneis, junto com eles várias histórias. Alguns dizem que eram túneis de escape, usados na época da ditadura militar. Outros dizem que são túneis que dão acesso à Praça Cívica, lembrando que ela está a 700 metros de distância daqui. E a gente, claro, veio conhecer e veio descobrir se, de fato, esses túneis ligam o Teatro Goiânia até o centro administrativo. Aqui a gente já tem uma parte, mais outros dois túneis. E ali dentro desse primeiro que a gente encontra é o maquinário, que era utilizado para subir e descer uma parte do palco. Hoje não é mais utilizado, está travado. E aqui é uma parte também de outro túnel em que as pessoas precisam andar abaixadas, que já é bem mais baixo, mais estreito. E também da parte de equipamentos. E nesse aqui a gente não entra, não. A gente está em outro túnel e aqui tem essas estruturas de sustentação. Então, várias vezes a gente tem que abaixar para conseguir passar. São mais estreitos e quentes. Quando a gente entra, a gente consegue sentir esse vapor. E aí quem tem claustrofobia já não consegue ir muito longe. A gente continua aqui. Tem essa parte do cano hidráulico, mas que funciona ainda. E aqui, mais outra estrutura de sustentação, então a gente tem que abaixar. E aí acaba por aqui, pelo menos essa parte onde a gente consegue andar. Aqui a gente soube que ainda há mais uns 15, 20 metros para dentro. E que alguém que consiga tem que ir rastejando. Não vai ser o nosso caso. Mas, de fato, não chegamos na Praça Cívico. Bom, que é forma de ligação entre um ponto e outro da cidade, a gente já viu que é mito. Pelo menos o que a gente conseguiu ver. Mas, ó, tem cada história sobre esses túneis. A gente recebe muitas visitas aqui de alunos, de arquitetura, de engenharia, de história. Então já vem com essa pergunta pronta. Como é uma lenda urbana, eles dizem, ah, e os túneis? E os túneis levam a Praça Cívica? Ah, sai debaixo do palácio? Ah, atravessa uma cidade? É, mas nada, assim, são histórias bacanas de a gente manter, né, para o imaginário aí. Mas, na verdade, são túneis de manutenção, né, isso quem já me mostrou, né, são engenheiros, são arquitetos especializados nisso, nessas construções, né. Todo teatro tem o seu fantasma, né. Eu nunca vi, espero não ver, eu acho que não preciso disso, eu prefiro ficar só com as histórias. Ainda bem que todas essas lendas ficam só no imaginário, né, e não afastam artista nem público. O Teatro Goiânia atrai todo tipo de espetáculo. É palco para grandes artistas. Pra quem descobrir me afasta, me esforço pra ser fácil e difícil de me visita. Porque aqui é um lugar emblemático, né, é um ponto, né, turístico da cidade, é um lugar histórico. Eu me lembro que a primeira vez que eu cantei nesse lugar, eu fiquei tão emocionada de estar aqui, e ainda fico, né, porque é uma honra pisar nesse, pra mim é um solo sagrado. É também para projetos sociais e educacionais, como o Festival de Arte Educativa de Goiás, o FAEGO. Mais de 10 mil crianças e adolescentes de escolas estaduais são atendidas pelo projeto. Às vezes é a primeira vez que eles entram dentro do teatro, pra muitos é a primeira vez, né. Quem já participou no ano passado, já veio, já conhece, mas muitos são, que entram no projeto nesse ano, vêm a primeira vez. É muito importante eles saberem que esse espaço é da arte, é a da arte de artista, é da arte de estudantes artistas, é um espaço pra todos nós. É uma forma de democratização da cultura. Aqui nós temos um teatro que a parte externa dele, digamos assim, tem uma arquitetura extremamente importante pra cidade de Goiânia e pro arte de decô como um todo. E aqui dentro, tendo a possibilidade de ter eventos das mais variadas naturezas possíveis, a gente consegue dar acesso a mais pessoas, pra que as pessoas consigam frequentar os teatros. Porque como o custo aqui é baixo pras produções, os ingressos saem com valores um pouco mais acessíveis, vários outros espetáculos com entrada gratuita, então com isso a gente consegue, inclusive, fomentar a formação de plateia. É emoção e transformação de vida pra quem participa. É o caso do Túlio, deficiente visual, que toca violão desde os 5 anos de idade e ocupou um palco grandioso pela primeira vez. O coração bate mais forte, né? É? Mas tá preparado? Estamos preparados. E saiu bastante? Bastante. Um talento que ele quer levar pra sempre. É, eu pretendo fazer faculdade de música e engenharia da computação. Por que essas duas coisas tão diferentes? Porque eu acho que uma liga a outra, né? A música, querendo ou não, tem uma grande influência da tecnologia. O Teatro Goiânia tem resistido ao tempo, mas há pontos que precisam de reparos. Um projeto de restauro está em andamento. A gente também tá em vias de fazer captação de recursos pra poder fazer a contratação, né? Através de licitação, de uma empresa habilitada pra poder a gente fazer um projeto arquitetônico de restauro completo do bem. Que contemple não só essas manutenções, né? Mas que contemple a preservação de acordo com as premissas do IFAM, né? Que é o Estudo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde ele é tombado. E também pela Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria do Estado da Cultura. Então, a gente quer viabilizar essa reforma, esse restauro completo. E através do projeto arquitetônico é que a gente consegue entender quais são as necessidades do bem e como que a gente faz através de uma pesquisa histórica, através de um projeto de cenografia novo, cenotecnia novo, pra poder não descaracterizar o bem e trazer essa importância, né? Da imponência do Ardeco no município de Goiânia. Ele é arte por fora, por dentro, exala a história, a cultura, é brilho nos olhos, é futuro, é patrimônio. E é nosso. É só Goiás que tem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vamos lá.